Bom, chegou a hora do nosso Mundo Pet, todas as quintas-feiras, e agora, Mundo Pet Especial Animais da Fazenda. E hoje nós vamos mostrar pra vocês animais muito fofíneos. Vamos conferir. Agora é a hora do Mundo Pet Especial Fazenda e eu já estou aqui nesse lugar maravilhoso que o seu Antônio cedeu pra gente gravar alguns dos animais que ele cria. Hoje é a vez de um grupo, aliás, dois, os caprinos e os ovinos, que é bode, cordeiro, carneiro, o que mais? Ovelha, cabra. Vamos conferir. Bom, a gente está perto aqui das ovelhas, dos carneiros, das cabras, dos bodes. Já já vou perguntar qual é a diferença que eu sempre me confundo. Mas a primeira pergunta pra Kelly, que é veterinária, é se eles são mansos, né? Porque a gente está perto deles e eu não quero que nenhum acidente aconteça. Eles são tranquilos? São, são animais dóceis, porém, tem que tomar cuidado com os machos, que podem ser agressivos, principalmente os bodes. Eles dão cabeçadas, né? Eu já vi vídeo na internet. Exato. Por que eles fazem isso? É a forma deles de brigar? É a forma de brigar. Eles estão defendendo o território que é deles. Hum, entendi. Agora, qual que é a diferença, Kelly? Por exemplo, eu já ouvi falar muito em ovelha, cordeiro, cabra, mas eu sempre me confundo. Qual que é a diferença entre eles? Certo, são espécies diferentes, tanto a ovina quanto a caprina. Nos ovinos temos as ovelhas, os carneiros e os cordeiros. Então a ovelha, ela é a fêmea do carneiro. Do carneiro. E aí o filhotinho é o cordeiro. O cordeiro, isso. Tanto o macho quanto o fêmea, pode falar cordeiro? Não tem cordeira? Não, não. Entendi. E os caprinos? Os caprinos são as cabras, os bodes e os cabritos. Ah, ficou fácil agora, né gente? Então, o bode é marido da cabra e tem a cabritinha. Isso. O cabritinho, né? O cabritinho, no caso. O macho ou fêmea. Mas aí, por exemplo, esse sol que a gente está tendo aqui, né? Nossa região é muito calor. Essa pele, essa lã que tem nas ovelhas, nos carneiros, não atrapalha eles, não? Atrapalha. É bem prejudicial, sim. Porque a lã, ela não para de crescer durante o ano todo. Então, chega no verão, normalmente eles podem superaquecer pelo excesso da lã. Entendi. Então, teria que fazer a tosa, além da lã ser pesada. Então, acaba atrapalhando eles a pastarem, a se alimentarem e sendo prejudicial para eles. A lã não para de crescer o ano todo e também nenhuma idade deles, né? Não, não. A vida toda. Tem que ficar tosando, né? Isso. Nos criados, assim. Aqui, sim. Mas os selvagens, por exemplo, eles já desenvolvem uma habilidade de não crescer tanto e dela ser mais fácil de cair. Olha só, que interessante. Muito legal. A natureza é perfeita, né? E agora eu queria perguntar sobre o tempo de gestação da ovelha. É, o tempo de gestação é de cinco meses. Cinco meses só. Só. E o que eles comem, geralmente? Estou vendo aqui, eles comerem capim? É, eles se alimentam de pastagens, né? O capim e grãos também. E é interessante porque eles possuem dois estômagos, sendo mais fácil de digerir os grãos. Mais do que os outros animais em si. Eles são ruminantes, igual a vaca? Sim, são. Eles têm bastante curiosidades, né, Kelly? Sim, bastante. A natureza é muito inteligente mesmo, né? Faz eles ficarem muito espertos, né? E conseguirem se adaptarem melhor aos ambientes, né? Isso. E uma curiosidade deles é que eles procuram se alimentar de pastagens com poderes medicinais. Olha só que legal. Então, assim, plantas que têm poderes parasitários, eles se alimentam para eliminar os parasitas. E não só eles, como também os primatas e as borboletas. Kelly, então, muito obrigado. Será que eu poderia passar a mão ou eles não são tão tranquilos assim? Como eles estão soltos, provavelmente eles vão fugir. É, né? Mas são mansos de passar a mão, sim. Mas esses aqui são mansos, né? O que é importante lembrar também é as pessoas que encontrarem algum ou então que vão em alguma propriedade, né, de outras pessoas, tomar cuidado sempre, né? Sim. Então tá, muito obrigado por tirar todas as nossas dúvidas, Kelly. Obrigado. Que fofinho, né, gente? Eu tô vendo que o Daniel daqui a pouco vai morar na fazenda, viu? Ele vai abandonar, vai me abandonar, abandonar o programa e vai morar lá com os bichinhos, viu? Porque ele tá amando fazer esse especial da fazenda e nós também, né? Muito legal, né, gente? Show de bola. Toda quinta-feira aqui no SBT e você, tá?